Temporada 7 do Smite foi apresentada ontem, mas enquanto o PTS não libera pra gente testar, jogar, jogar no mapa novo, fidar pra caramba, a gente vai dar uma olhada aqui nos nerfs e buffs dos itens, lembrando que a gente tá no Projeto 100K, então o seu like é importante, manda pro seu amigo, pra sua prima, pro seu namorado, pra sua namorada, manda pros amantes também, pras amantes, manda pra todo mundo que você conhecer e bora pro Projeto 100K do Smite Brasil. Vamos ficar monstro! Tô ficando verga. Então nós vamos dividir da seguinte forma, eu vou fazer esse vídeo aqui falando sobre os itens mágicos, ou seja, os itens que você vai equipar nos personagens magos, mas eu vou passar pelas bênçãos aqui, porque a bênção é uma bênção e todo mundo precisa ficar abençoado neste canal, né? Benção do Especialista! Benção do Especialista evoluída agora fornece 10 de HP 5. Serios, mas o que é HP 5? HP 5 é HP regenerado a cada 5 segundos, não quer dizer que 10 de HP 5 seja a cada 5 segundos 10 de HP, o que na verdade é, só que ele divide por segundo, então seriam 2 de HP por segundo que no final de 5 segundos dão 10 de HP 5. Tem um vídeo no canal, vou deixar na descrição que eu explico direitinho, HP 5, MP 5, como funciona e como você pode utilizar essa ferramenta pra melhorar o seu gameplay, o vídeo é bem interessante, dá uma olhada aí, vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Benção do Guardião, Benção do Guardião evoluída, MP 5 removido, foram removidos os 7 de restauração de HP e mana para cada assistência alacaio, agora fornece 7 de HP 5 e 7 de MP 5, lembrando que o link vai estar na descrição pra você entender melhor o HP 5 e MP 5 é importante, enquanto estiver a 60 unidades de um deus aliado, unidades é a distância, tá bom? Dura 10 segundos, renova a duração quando estiver próximo de um deus aliado. Benção do Assassino, Benção do Assassino evoluída, aumentado o dano contra monstros da selva de 35% para 40% para que os assassinos assassinem os monstros da selva, mas não só assassino pode utilizar a Benção do Assassino, então chama Benção do Assassino, mas não quer dizer que tá pra classe, assim como Benção do Guardião não é pra Guardião, e do Especialista não tem classe especialista, deveríamos ter a subclasse especialista. Aham, 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 Raireis. Ah, eu não resisto, eu vou passar pelos consumíveis e relíquias também. Uma nova relíquia, o Fragmento de Visão. Essa nova relíquia que os jogadores começam no segundo espaço das relíquias, ou seja, você tem o primeiro espaço que você pode comprar normalmente e o segundo espaço que ela vem equipada. Teve gente que não entendeu muito bem na Live Stream de ontem, eu expliquei, mas eu vou explicar aqui novamente. No nível 12, que você desbloqueia o segundo espaço, você pode comprar qualquer outra relíquia. Então você tem uma relíquia adicional que é essa Fragmento de Visão, tá bom? Você pode substituir essa relíquia por qualquer outra sem nenhum custo. As vigias colocadas possuem 1 minuto de duração e um intervalo de 120 segundos. Essas vigias não fornecem recompensa em ouro, né? Porque o pessoal podia quebrar a vigia ali e ganhar o ouro, então ficar parmando em cima da vigia da galera. Os jogadores podem teleportar para essas vigias, isso é bem interessante. Vigias colocadas são contabilizadas no limite comum de vigia. Substituir o Fragmento de Visão enquanto ele está recarregando vai compartilhar a recarga com a nova relíquia. Então fica ligado nessa mecânica aí. Mão dos Deuses voltou, mas voltou de forma diferente. É um item consumível. Send Gold. Este consumível causa 150 de dano verdadeiro ao seu redor. Isso só afeta monstros da selva do seu lado, tá? Então o adversário do mapa de lá, você não consegue causar esse dano nos monstros da selva do adversário. Só é possível carregar um por vez. Poção do Poder, reformulada. 70 de Poder Mágico, 40 de Poder Físico, 10% de redução de intervalo, duração de 5 minutos ou até ser eliminado. Que é uma pena. Você compra a poção, vai andando, toma um Headshot de alguém ali e acabou. Você já gastou Gold, todo o seu Gold foi embora. Acabou essa merda. Cálice de Cura. Poção de Cura. Esses efeitos não são mais cumulativos. Isso quer dizer o quê? Você não pode usar uma poção de Cura juntamente com o Cálice de Cura pra poder se curar mais. Vai ser um ou outro ali que vai poder ser regenerado, tá bom? O volume da fonte agora sobrescreverá todos os efeitos da poção de Cura. É o que tá dizendo ali, tá bom? Cálice de Mana, poção de Mana. Efeitos também não são cumulativos. E a mesma coisa vai sobrescrever a Mana, tá bom? E temos aqui Malha Mística, mas isso vai ficar pra um outro vídeo porque eu vou falar de itens mágicos. Vem, 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 vem. Primeiro item mágico. Elmo da Dinastia. Custo reduzido de 1700 pra 1400. 300 de Gold aí que você vai poder economizar pra comprar cigarro, coxinha, o que você quiser, tá bom? Poder mágico reduzido de 50 pra 40. Já é um nerf. Proteções físicas permanecem em 30, mas 50 de vida foram adicionados. Removida a 10 de penetração mágica. Ninguém usa, ninguém se importa. Temos um novo item, o Elmo da Tirania. Custo 2400 Gold. É um item caro? Talvez. É um item barato? Talvez também, vai depender muito da situação que você tiver ali, tá? 85 de poder mágico, 40 de proteções físicas, 100 de vida, 20% de redução de controle e a passiva. Se houver lacaio aliado ao seu redor, ou seja, em volta de você, eles ganham 20% de vida máxima, mais 20% de velocidade de ataque. Sempre que um lacaio aliado morre próximo de você, você ganha 5 de poder por estoque até o máximo de 6 estoques. Dura 15 segundos. Esse item aqui vai ser excelente para guardiões. Tá jogando de arte? Põe esse item. Tá jogando de ares? Põe esse item. Guardiões que precisam de poder também pra poder funcionar muito bem, tá? Porque nem todo guardião é tanque e nem todo tanque é guardião e nem todo guardião é suporte e nem todo tanque é suporte. Deixa de ser trouxa aí fazer guardião full defesa porque tem guardião que dá muito dano. Então usa esse item aí que ele vai trazer uma qualidade incrível. Na solo lane vai funcionar muito bem e na dual lane também, tá? Diga-se de passagem o Silvano vai brilhar com esse item maravilhoso aí. Talvez OP, tá? Na minha opinião. Temos aqui a reformulação da Pedra do Fall. Custo aumentado de 2300 para 2600. Poder mágico aumentado de 70 para 100. Proteção mágica permanece em 40. Redução de intervalo permanece em 10% e uma nova passiva. Você ganha 20% das proteções mágicas do Deus aliado próximo com as maiores proteções mágicas dentro de 70 unidades. Pra quem esse item aqui? Esse item é pra um Zonkui, pra um Madis, dependendo de um mago brazer que você queira fazer aí com grandes maravilhas. Só que você vai precisar de um Deus mágico carregando tanque aí pra você pegar 20% das proteções dele. O que não quer dizer que você não precisa, que você não possa pegar de um Deus que não seja exatamente um tanque. Porém você vai pegar 20%, né? 20% de 100 é 20, né? Então 20% de 200 é 400. Então quanto mais proteções mágicas o seu aliado tiver, mais proteções você vai ganhar, né? Então, mas são mágicas e aí vai depender muito da situação. Tem muito mago lá, estoca um monte de proteção e vai ficando tudo assim. Vai funcionar bem ali, talvez num Zonkui, num Hades, mas não passa muito disso não, tá? Talvez até num guardião que seja brazerzinho e tal. Mas também não passa muito disso não. É um item que é ok, né? Tá aí. Novo anel, o anel do Ekati. Eu li anel do fetiche. Não me perguntem por quê. Custo de 2680 de poder mágico, 20% de cadência, 12% de roubo de vida passiva. Acertar um deus inimigo com um ataque básico concede a você um estoque de 2% de roubo de vida e estoque até 5 vezes. E os estoques duram 5 segundos. Ou seja, você pode ganhar até ali 10% de roubo de vida extra. Esse item aqui é exclusivo da Freya, tá? Você pode utilizar num Cronos? Pode. Pode utilizar numa Sol? Pode. Pode utilizar num Oloro? Pode. Mas a Freya vai brilhar com esse item aqui. 80 de poder mágico, 20% de velocidade de ataque, 12% de roubo de vida, mais a passiva de roubo de vida. Não troque porrada com a Freya que ela vai regenerar vida pra caramba. Temos a moeda do Caronte, que é um personagem que deve chegar ao jogo aí futuramente, não sabemos. Custo 2780 de poder mágico, 20% de penetração mágica, 20 de MP5. Tem gasguei aqui. Passiva. Ao eliminar ou auxiliar um deus, eliminar ou pegar assistência, uma moeda é lançada. Se der cara, haha, temos um brincalhão, é o Duas Caras. Você ganha um estoque de 7 de HP5. Se der coroa, você ganha um estoque de 2% de velocidade de movimento. Cada efeito pode acumular até 4 vezes. Com 8 estoques, esse item evolui. Você também ganha um de ouro. Evolução. Ao eliminar ou pegar uma assistência, uma moeda é lançada. De Deus, tá? Se der cara, você ganha 150 de vida por 6 segundos. Se der coroa, você ganha 5% de velocidade de movimento por 6 segundos. Você também ganha um de ouro. Pra quem que é esse item aqui? Pra guardiões que estão jogando na dual lane, que estão jogando na solo lane, na arena, pra você ficar ali todo incrível, maravilhoso e gostoso. É um item consideravelmente OP, na minha opinião, tá? 80 de poder mágico, podendo fazer guardiões, bransers aí, colocando outros itens pra combater, trazer uma defesinha. E ter ainda poder. 20 de MP5, né? Regeneração de mana lá em cima. Penetração em 20%. Cara, eu tenho medo de jogar contra o Mares. Enfim, alguns guardiões que dão bastante dano. O Céber, o Zumbaco. E vamos ver como é que vai funcionar essa questão aí. É um item que eu acho que pode causar alguns probleminhas aí no jogo. Anel do Xamã removido, né? A Rares não sabe balancear de fato nada. Sapatos do Sábio. Custo reduzido de 1600 pra 1550. Removido 10 de penetração mágica, mas adicionados ali 20 de poder, tá? De 55 pra 75 de poder mágico. Essa bota aqui dá poder, mas não dá mais nada. Vai ter gente que vai usar ainda? Vai ter gente que vai usar ainda. Fazer o quê, né? Nerfaram os Sapatos do Foco. Custo aumentado de 1550 pra 1600. Fragmento encantado. 10% de penetração mágica se for adicionado. Removido a passiva e vira a lasca de obsidiana, né? Custo aumentado de 2300 pra 2550. 20% de penetração mágica foi adicionado. Passiva reformulada. De 15 até 45 de penetração mágica, dependendo das proteções mágicas, para, né? Sua primeira habilidade lançada ganha 10 de penetração mágica. Isso pode acontecer somente a cada 10 segundos. Lança dos Sábios. Poder mágico aumentar de 65 pra 75. Passiva reformulada. Suas habilidades que reduziam a proteção mágica do alvo de 10 por 5 segundos em 5 estoques. Agora passam a ser da seguinte forma. Acertos subsequentes da mesma habilidade causam 5% a mais de dano, acumulando até 6 vezes. O que que acontece? O Anubis vai ficar extremamente OP com a Lança do Sábio. E até mesmo um Poseidon ali, ou algum outro personagem que deu um DPS cabuloso. O Hades também pode se beneficiar muito bem dessa Lança do Sábio aqui, causando um dano muito alto. Peça Pitagórica. Agora a gente vai pra um estágio aqui, galerinha, que a gente tá falando de coisas OP's, tá? Então se você é um cara que não sabe lidar com coisas OP's, não assista essa parte aqui. Peça Pitagórica. 10% de penetração mágica foram adicionados. Removido 10% de redução de intervalo. Ou seja, esse item aqui é pra aquele mago que quer roubar a vida pra caramba e dar muito dano pra caramba ao mesmo tempo. Então vai ter isso daqui, tá bom? Presa de Tufão. Exclusivamente pra personagens apelões, tipo Anubis, Freya. Essas porcaria que a gente vê na vida aí, que rouba a vida pra caramba. 10% de penetração mágica foram adicionados. Poder mágico reduzido de 80 pra 70. Mas esse 10% aí compensa. E compensa muito. Eu já tô vendo Anubis com Barangraffit. Presa de Tufão. Peça Pitagórica te matando e você ficando assim... O que? O que? Morri? O que que tá acontecendo? Ceifador de Almas. Custo aumentado de 2,750 pra 2,850. 10% de penetração mágica foram adicionados. Poder mágico reduzido de 130 pra 110. Bastão de Murgling. 10% de penetração mágica foram adicionados. Poder mágico reduzido de 120 pra 110. Cajado do Ronaldinho, medido do bruxo. Vida base reduzida de 1.000... Ó, de 1.000... De 175 pra 100. Eu tô ficando louco. Agora ele evoluído. Que é o Cajado do Feiticeiro. Que agora o bicho vai pegar. 10% de penetração mágica foram adicionados. Agora tome bastante cuidado no que você vai ouvir. Vida base reduzida de 200 pra 150. Porém, passiva ajustada, tá? De mais 3 de vida e 0,5 de poder mágico pro estoque em 100 estoques. Que daria 300 de vida e 50 de poder mágico. Para 1 de vida mais 1 de poder mágico pro estoque em 75 estoques. O que dá a ele 75 de vida e 75 de poder mágico. Você vai ter mais poder, porém, menos vida. Mas ao mesmo tempo você ainda ganha penetração. O que vai fazer com que personagens como Anubis sejam incríveis. E aí temos o Cajado do Feiticeiro evoluído. Que é ele lá, final, todo bonitão, todo arregaçado, né? Devido às mudanças do Cajado do Feiticeiro, esse item agora fornece 140 de poder mágico, né? Que é ele totalmente ali, todo bonitão. 225 de vida, 200 de mana e 10% de penetração mágica. Cucucã, Anubis, Poseidon, todos os magos vão utilizar isso daqui. Vão bater pra caramba, toma cuidado. Lança da Desolação, poder mágico aumentado de 100 para 110. Cajado de Tote, poder mágico aumentado de 150 para 160. Gema de Almas, poder mágico aumentado de 65 para 80. Polinômico, poder mágico aumentado de 75 para 85. Toma cuidado com o Cucucã, toma cuidado com esses personagens que usam... Ai, que medo. Que usam Polinômico, que eles vão te explodir. Pingente de Cronos, reduzido o custo de 2,800 para 2,700. Poder mágico aumentado de 90 para 100. O ícone do item foi atualizado. Tá bonito, tá gostoso, tá cheiroso, vai. Anel de Teuquines, poder mágico aumentado de 90 para 100. Toma cuidado com a Loro. Aterfato Restaurado, que é aquele level entre pingente de Cronos, cajado de peticeiro aqui. Reduzido o custo de 1,600 para 1,400. O preço dos itens no nível 3 dessa árvore permanece os mesmos, tá. Poder mágico aumentado de 50 para 60. O que vai fazer com que este item aqui seja feito mais rapidamente dentro do jogo, tá. Quando você tem balanceamento em redução de custo e aumento de benefícios. Automaticamente esse item é feito antes, né. Você vai fazer esse item mais cedo. O que vai trazer mais potencial para o seu personagem. Então temos que tomar cuidado com essas questões aí. Porque pode surgir aí no início de build. Este item aqui você fica assim, ué, mas o cara está usando o item level 2. Né. Mas às vezes o item level 2 ele tem potencial também, tá. Então toma cuidado com o Artefato Restaurado. Anel Encantado, 10% de cadências foram adicionadas. Poder mágico reduzido em 5. Garra Demoníaco, evolução, né. A redução passiva da proteção mágica por estoque foi reduzida de 12 para 10%. Pedra de Proteção, que é level antes ali da Pedra do Vazio. Passiva reformulada. Deus dos Inimigos dentro de 55 unidades tem sua proteção mágica reduzida em 8. Foi para Deus dos Inimigos dentro de 55 unidades tem sua proteção mágica reduzida em 5%. Fica ligado, tem agora porcentagem, tá. Pedra do Vazio, poder mágico aumentado de 20 para 40. Reformulado para Deus dos Inimigos, 55 unidades tem sua proteção mágica reduzida em 10%. E a Pedra do Vínculo aqui, nós temos a redução mágica física de proteções reduzidas de 15 para 10. E esses foram os balanceamentos nos itens mágicos, né. Eu corri aqui porque é muita informação, o pessoal não quer vídeo muito longo. No geral, eu achei até interessante, tem itens ali muito, como que eu posso dizer, diferentes, né. Que as aplicações vão ser diferentes, a gente precisa testar. Quando o PTS abrir, de fato, eu vou começar a testar, trazer as minhas builds antecipadas, né. As builds de teste para vocês aí também. E em breve a gente vai ter as builds de fato aí, reformulando todas as builds dos personagens. Porque temos itens novos e novas configurações de builds vão existir. No geral, eu gostei do balanceamento. Tenho que ver dentro da aplicação do jogo em si. Então isso vai demorar um pouquinho, vai depender dos testes no PTS e quando lançar dentro do jogo, obviamente. Deixa sua opinião nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece do like. Valeu. Fui.